Oi meus amores, tudo bom gente linda? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre a manutenção dos meus cabelões Tem gente que ainda não sabe que meu cabelo é mega ré E sim, eu coloquei a extensão porque meu cabelo Com esse negócio de ficar loura Eu não tava conseguindo deixar meu cabelo crescer E aí eu já tava agoniada porque eu queria ser rapunzel E esse cabelo não crescia Foi quando eu conheci a Fortes Mega Ré E resolvi fazer o alongamento do meu cabelo E ficar com esse cabelão grandão E aí eu tinha prometido vocês filmar como era a manutenção do meu cabelo Eu já fiz um vídeo mostrando como é a colocação Eu vou deixar linkadinho aqui embaixo E agora eu gravei fazendo a manutenção do cabelo Como é que é a parte da manutenção Mas antes da gente entrar nessa parte de manutenção do vídeo Eu vou dar uma escapulidinha aqui bem rapidinho Pra dar uma dica muito legal pra vocês Que vocês vivem me perguntando Como é que eu me inspiro pra montar os meus looks O que que eu faço e tudo mais Vocês tem elogiado bastante os meus lookzinhos E eu fico muito feliz que vocês estejam gostando E eu vim mostrar um dos meus segredinhos Que é um aplicativo que eu já falei dele pra vocês Que é o Chixismo Eu não sei como é a pronúncia correta Mas ele é muito legal porque tem várias inspirações de looks Você vai lá, você consegue ver várias inspirações que as meninas postam Tem também uma coisa que é o que eu mais uso Por exemplo, eu tenho uma saia rosa Aí eu não sei o que que eu combino com aquela saia rosa Pra montar todo o restante do look Eu vou lá, no aplicativo tem essa opção de você escolher saia Colocar a cor rosa E aí vem várias ideias de vários looks de meninas com a saia rosa Então você consegue ver as inspirações Ver o que que você consegue dentro do seu guarda-roupa montar Com aquilo que você conseguiu pesquisar Tem também uns pontos rosas Que são bem legais Quando você clica na foto tem uns pontos rosas Mostrando de qual peça é de qual loja Assim se você quiser comprar alguma peça que tu gostou muito Tu consegue ir na loja e comprar Ele tem disponível para iOS Para Android Então fica tranquila que tem pra qualquer tipo de telefone Qualquer... é, qualquer tipo de telefone E ele é de graça Entendeu? O melhor de tudo que é de graça Porque é de graça a gente já adora Então é só você ir lá Baixar o aplicativo Você consegue organizar os seus looks também pastinha Então você pode postar as suas peças lá Ir montando conforme você gosta Então o aplicativo é mil e uma utilidade Para na hora de montar o seu look Na hora de se inspirar no seu look Eu tenho certeza que você vai gostar Assim como eu tenho amado usar ultimamente Tá beleza? Então agora chega de falar de aplicativo De dar essa diquinha aqui Bem basiquinha aqui para as minhas amigas Vamos falar sobre a manutenção do meu cabelito É... a primeira vez que eu vou fazer a manutenção Tinha 50 dias mais ou menos Que eu tinha colocado mega E eu só fiz a manutenção Porque minha raiz cresceu muito Gente, meu cabelo cresceu bastantão mesmo É... eu coloquei meu cabelo dia 7 de abril E dia 25 de maio É maio ou mar... é maio que nós estamos, né? Dia 25 de maio eu fiz a manutenção do meu cabelo Porque eu já tinha crescido muito Eu já tinha mais de dois dedos de cabelo E eu fiquei muito chocada Porque eu nunca vi meu cabelo crescer tanto assim, sabe? E aí eu cheguei lá na Cintia Do Forte Mega Hair Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo Porque eu adoro a equipe da Cintia É um amor Eles tratam a gente com todo carinho e respeito E cuidam muito bem do meu cabelo E aí eu cheguei lá É... ela tirou... Como é que tira? Eles vão passando um removedorzinho Na parte da fita adesiva Passa aquele removedorzinho Pega um pente com a pontinha Vai fazendo assim pra dar uma descoladinha Do adesivo E tira o adesivo Depois eles pegam um pentinho E vão tirando aquele resíduo de cola Se tiver ficado ali na raiz do cabelo Mas não quebra nada Tipo assim Quando ela fez Eu pensei Nossa senhora Vai cair meu cabelo inteiro Mas não caiu nada, gente Assim Caiu os fios normais De você pentear o cabelo normal Quando você penteia em casa Sai alguns fios Que é o normal do nosso cabelo E foi o que aconteceu Saiu aquele poucos fios Que é o normal do nosso cabelo E aí depois que eles removeram Todas as faixinhas de cabelo Não tinha caído absolutamente Nenhuma em casa Eles removeram todas as fitinhas E aí eles me levaram pro negócio Lavaram meu cabelo Eu jurava Jurava Que eu ia me sentir aliviada De tirar aquele cabelo Tá com a cabeça mais leve E tal Gente, pelo contrário Eu fiquei agoniada Tipo assim Volta com meu cabelo Volta com meu cabelo aqui de novo Me senti careca Nossa, eu não sei explicar Por que eu me senti Eu sei que eu estou Definitivamente dependente De mega Eu fiquei muito agoniada Meu cabelo parecia Ter só uma mexinha assim Sabe? Quando eu botava a mão Parecia que só tinha isso De cabelo E era muito agoniante Aí ela me levou Pro negócio Pra lavar o cabelo Lavou o cabelo Fez aquela massagem Bem gostosa No couro cabeludo Era gostosa Era gostosa Mas eu ainda queria Meu mega de volta E aí fez uma hidratação No meu cabelo Deixou meu cabelo hidratar Enquanto o meu cabelo Estava hidratando Ela pegou meu mega Foi lá Cuidou dele Lavou Hidratou também Fez todo de cuidadinho Secou ele Enquanto isso Eu estava agindo creme No meu cabelo Depois eles enxaguaram Secaram meu cabelo Fizeram uma escova Bem legalzinha Assim no cabelo Então gente Olha o meu cabelo Sem o mega Eu estou me sentindo careca Mas olha Não quebrou nadinha Está no lugar Tem muita gente Que tinha comentado Falando Ah Kate Mas vai estragar teu cabelo Colocar isso E tudo mais Gente Não estragou Está a mesma coisa Inteirinho no lugar Mas eu te juro Que eu estou sentindo Muita falta já do mega Já quero colocar agora Imediatamente Depois foi O processo de colocação normal Igualzinho Foi feito No vídeo Que eu já mostrei Para vocês Que eu vou deixar o link aqui Como eu falei no começo do vídeo Eu vou deixar o link aqui Para vocês clicarem Para vocês verem Como é que é feita a colocação Quem ainda tem dúvida Quem ainda tem curiosidade Gente Acabei agora Minha manutenção E aí a gente fez caixinho Que nós vamos aproveitar E vamos gravar outros vídeos E ó Estou me amando Eu estava muito agoniada Na hora que tirou O mega Eu estava nervosa Com aquele cabelo Gente Sério Essa sou eu agora Aquele lá Não era mais eu não Algumas meninas vão perguntar Se eu ia dar tempo De descanso Para o cabelo Ficar sem mega hair Porque tem pessoas Que fazem Esse tipo de procedimento De tira Fica um tempo Sem o mega Depois coloca de novo É pode fazer assim Pode fazer Se você quiser fazer assim Você faz Mas Eu acho que não Agride o nosso cabelo Se eu tirar E colocar no mesmo dia Por que? Você vai perguntar por que Por que gente? A fita estava Por exemplo A fita está colocada aqui Né? Esse pedaço Já cresceu de cabelo Então eu vou tirar a fita daqui E vou colocar aqui em cima Esse cabelo aqui Ele está virgenzinho Ele está bom Ele não vai estragar Não vai abafar Não vai acontecer nada com ele Então eu não vejo Nenhum tipo de problema Eu tirar E colocar no mesmo dia Eu fiquei tão agoniada Na hora que tirou o mega Do meu cabelo Querendo botar logo o mega De volta Que Eu nem percebi Que meu cabelo Tinha preenchido Todos os pontos Eu vou deixar a foto aqui Para vocês verem Vou botar no blog Certinho Vocês vão ver a diferença Da primeira vez que eu coloquei o mega Para a segunda vez Na manutenção E vocês devem perguntar Por que você está falando Tudo isso e tudo mais Teve muitas perguntas De que Ah o mega estraga o cabelo Gente o mega hair Não estraga o cabelo Por que? Se você estiver Fazendo a manutenção Regularmente Direitinho Porque é muito importante Você fazer a manutenção No tempo certo Porque eles dão Entre 40 É Entre 40 A 90 dias Para você estar fazendo a manutenção Isso depende de cada pessoa De cada procedimento De cada procedimento Não De cada genética Entendeu? O meu cabelo Por exemplo Eu só fui tirar Fazer a manutenção Em 50 dias Porque a minha raiz Tinha crescido muito E estava me incomodando Mas O mega estava direitinho Eu não tinha descolado Eu não tinha Caído nenhuma fita Então tem pessoas Que precisam tirar Antes E agora tem pessoas Que conseguem ficar 90 dias Ou até mesmo Um pouquinho mais Com o cabelo Assim intacto Sem Sem a necessidade Mesmo de fazer a manutenção Mas é muito importante Que você faça Eu acho que eu falei Tudo que eu tinha que falar Eu vou deixar os contatos Da Forte Mega Hair Aqui embaixo Que eu adoro O trabalho deles A Cintia é uma fofa O Diego também Eu amo a equipe deles Gente Todo mundo é muito fofo Lá Cuida super bem de mim E eu adoro O trabalho deles E eu vou deixar linkadinho Aqui embaixo Eles abriram um canal Também Que vão começar A falar sobre Mega Hair Vão fazer sorteio E tudo mais Então vocês ficam ligadinha lá Porque vai ter muita coisa boa E é isso Mega beijo a todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye Bye